Quero aproveitar aquele arroz que acaba sobrando no almoço? Bolinho de arroz! Fala, chefes! Tudo bem? Eu sou o Luiz Henrique. E eu sou o William. E nós somos do canal ArtCruzine. E para começar o preparo de um bolinho... É muito bom um bolinho de arroz no almoço, não? Bom e fácil, né, parceiro? Arroz e feijão, bolinho de arroz, uma carninha, um franguinho. E dali. E por falar em franguinho... Tem frango aqui no canal ArtCruzine. Já começamos indicando o vídeo. E vamos indicar mais um, que é o arroz. Caso você não saiba preparar o arroz, já tem vídeo no canal, né, parceiro? Tem sim, arrozinho fácil, simples, aquele do dia a dia. E iremos colocar quatro xícaras de arroz cozido. Aí até o parceiro estava falando... Nossa, mas errar quatro xícaras de arroz, né? Terrível. Chefes, guarda um pouquinho de arroz de um dia, de outro, de outro. Faz um pouquinho a mais. E no fim vocês vão conseguir essas quatro xícaras. Ou faz igual a mais, faz arroz para fazer a receita. Exatamente. Então vamos colocar essas quatro xícaras de arroz já cozido, com cebola, sal, um arroz normal, num bol grande. Foi de uma vez, hein, parceiro? Arroz carnaval nessa iboga. E aqui, chefes, vamos pegar quatro ovos e estourar a gema e bater, né, parceiro? Como assim? Deixar mais homogêneo. Um amarete, hein? Isso. Quatro xícaras de arroz cozido, quatro ovos. Maravilha. E agora, parceiro, eu espero que ele esteja sem anel, com as mãos limpas. Não, eu estou com anel. Pode ir, parceiro. Não. A gente vai ficar lá do fogão. E agora, mão na massa. Parceiro, eu gosto de mexer, viu? Mas a gente gosta muito, muito, muito mais de quem deixa o joinha. E se inscreve no canal. Por quê, parceiro? Ajuda demais a gente. E, parceiro, importante o arroz aqui, quanto mais cozido, melhor, né? Exatamente. Aquele bem molinho, bem molinho. Iremos acrescentar um quarto de xícara de farinha de rosca. Aquela farinha do pão ralado. Vamos acrescentar uma xícara de parmesão ralado, parceiro. E agora, acrescentaremos meia colher de chá de sal refinado. Meia colher de chá de pimenta do reino. Meia colher de chá de fermento químico, aquele branquinho. E vamos acrescentar meia xícara de salsinha e meia de cebolinha, né, parceiro? O que completa uma xícara de famoso cheiro verde. Onde eu encontro os ingredientes? Todos naquela setinha aqui. Mostrar mais na descrição, chefes. E vamos colocar uma panela pequena. É mais ou menos um terço de óleo. E vamos esquentar em fogo alto. Eu tenho bolso agora, né, parceiro? É, mas eu vim com essa mãozinha no bolso, não. E termina essa massa aí, parceiro. Não. Vai. Mas já lavei. Não interessa. Chef, sempre uma brincadeira, né, parceiro? Sempre é gostoso cozinhar. Com certeza. Vamos acrescentar mais uma xícara de farinha de rosca, né, parceiro? É isso aí. Pra concluir a massa desse bolinho de arroz. Enquanto o nosso óleo esquenta... A arte, cozinha, história. A arte, cozinha, cultura. A origem do bolinho de arroz vem do Japão e era muito consumido pelos samurais. E por que era consumido? Eles comiam porque era muito fácil de se carregar. Eles carregavam dentro de bambu, parceiro. E comiam durante as batalhas. E falando nisso, parceiro, tem uma piada boa. Tinha a grávida, o poste e o bambu. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Olha, claro que essa piada aqui é muito ruim. E no Japão, esse bolinho pode levar o nome de mochi, ou nigiri, ou omusubi. E existe uma outra lenda, que fala que ele surgiu na Itália devido ao arancine, que é um tipo de bolinho feito de risoto. E vamos começar a colocar o nosso bolinho de arroz, que moldamos parecendo um kibinho. E vamos esperar ele dourar. Henrique, rende pra caramba esse bolinho, né? Rende muito essa receita. E aí fritamos esses bolinhos, até eles ficarem naquela cor bonita, douradinho. Isso. Mesmo porque eles têm que assar por dentro, né? Chegou a hora. A melhor hora. Então vamos lá. Vamos lá. Hum. Hum. É aquele bolinho, pra quem nunca fez um bolinho de arroz, conseguir fazer. Uhum. Pela quantidade de farinha, realmente ele fica mais fácil de modelar. Não é aquele bolinho que você tira na colher. De ovo. Exatamente. Ele tem aquele gostinho do ovo, que são quatro ovos. Deixa ele bem consistentinho e com um sabor delicioso. E eu acredito que seja um. Espero que o parceiro concorde. Por que não tem mistério? Misturar ovo, misturar o arroz, que também é fácil de fazer. Misturar tudo. Tem vídeo de arroz no canal, então não tem por que não fazer, certo? Infelizmente esse vídeo está acabando. Mas convidamos você assistir outras duas receitas aqui com a gente. Se gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Com o clique nesse botãozinho. Compartilhar e envie esse bolinho de arroz pra um amigo que você sabe que é fã. E lembrando, chefes, comer é bom, mas comer com quem a gente ama é melhor ainda, né? Não tenha dúvida. Até mais. Vou eu voar.